É para, você quando sabe que você tem tempo com o bolo, tu vai ficar no baileiro, começa a me convidar Tô disparando, mola, você vai beber de tudo Sou, sou niga de quando fala que vai beber, vai beber Não sabe como é que é, vai beber, vai beber Vai beber, vai beber, vai beber Os mano do sopa atrás, eu pago, mesmo se tiver que cinco, cê eu vou pagar Pede o que você quiser, saco, saco Ui, sabe como eu quero uma sopa e uma do calha agora mesmo? Só mesmo uma, quero quatro sopa e três mil Três mil e viado uma ovelha? Eu sou líder, você que tá consciente Não, tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê 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 DJ Mustard de Carrega Eu sou minha menina que paga Quando é pra te pagar mesmo Vou te pagar Eu não sou de brincadeira Eu pago mesmo de verdade mesmo Se for pra cinco, pra cinco, pra doze, pra um milhão Não tô consciente Eu pago mesmo Esse nega tá aqui Vem pra te pagar Eu sou minha menina Tô surpreendido contigo Deus te abençoe Pagamos num brilho Passou Senta aqui, senta Assim, você sabe como é que eu sou líder E tô com mocamoni Meu irmão predileto Que nenê? O líder Então sabe como é que é? Aqui é conversa de líderes Aqui gastamos cem mil Tá vendo? A minha ficha deu quatrocentos mil Então, Passou Essa ficha só vai faltar mesmo um jogo Um jogo que tá faltando Essa não tá pagando com ficha, meu Deus É, é, é Monejo, esse jogo Ah, assim que entrou Você me dá um troco de trezentos milho Porque essa ficha deu quatrocentos milho É, 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 é Mão Cota, depois de tá pagando com ficha Esse jogo não entrou Do babulho Tá mesmo, sou fico Pode ficar com essa, Monejo Ui, olha aí, seu É, 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 é 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 Uma hora depois Tem que parar, você quando sabe que você tem cubo Tu acha que não vai ter Começa a me convidar Vê só então É você que me seguir Eu que mandei me seguir Você que me diz É, mas na minha casa Como é que tá o chefe? Agora eu tenho que lavar os pratos Vê se você faz lá de fundo É, oubito Comer, vai assim, mamo Toma essa boa, chefe Comer Onde é? Vou te falar, vai ver lá fora Vamos passar a mesa, lavar e prato assim, tá bom? Ontem eu falei, não vê, me senti de ilusão, Monejo Nunca vai me chamar, mamãe, me dá ontem falar, comandão Nunca vai me chamar, mamãe, me dá ontem falar, comandão Cê mentou, vai ver lá fora Vou te dar um só controlo, vai fechar, vai ver, chefe Vai ver, chefe Bota o chefe Bota o chefe Bota o chefe Não fala do olho, Monejo O chefe vai entrar, depois joga no Cabo Escorp Onde é? O que vai entrar, comandão, chefe O que vai entrar, comandão, chefe Cê mentou